E a nossa, Helena. Querida Valtra, para muitos conhecidas como Traude, é para mim, você é a minha alma todinha. Enfim, chegou o seu grande dia, o dia de ser rainha. Essa festa que você vem planejando há um ano, o qual a ansiedade te fez presente. Não é à toa que você não parava de noer as suas unhas, não é, Olma? Convidar todos os familiares, amigos e conhecidos foi uma tarefa motivadora, pois é o momento de compartilhar essa alegria com as pessoas que você convive no seu dia a dia. E que fazem parte da sua história. Saiba que todas as pessoas que aqui se fazem presente, neste dia, vieram prestigiar o seu dia. E fazê-lo ainda mais divertido, transmitindo alegria, tornando uma festa inesquecível. Uma fadinha, gostaria de registrar aqui, em nome da nossa família, o quanto você é importante para a nossa vida. Saiba que em nossa família você é, e sempre será a nossa rainha, todos os dias. Sinta-se abastada por todos nós. E saiba que te amamos muito. E aí, Matheus. Beleza, boa, boa, boa.